Pessoal, então estou aqui exatamente agora na recepção do hotel e olha o tamanho deste aquário, que lindo! Daqui dá para a gente ter uma vista melhor. Você veio aqui da outra vez? Não. Cadê? Esse aqui, né? Esse. Para este lado aqui, olha. Olha aquele tubarão. É lindo demais, né pessoal? Isso aqui é só um pouquinho para vocês deste resort maravilhoso aqui de Dubai. Tchau. Tchau. Tchau.